Agora, segundo ano, vamos abrir lá na página 69 de Geografia, no livro de atividades, com o tema Escola, Ruas e Arredores. Eu não dava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, é porque, é porque te quero bem. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque eu roubaste o meu também. Gostaram, meus amores, da canção? Então, número 1, cante com a turma um trecho da canção popular, Se essa rua fosse minha. Depois, responda às questões. Se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu amor passar. Meus amores, vocês sabem o significado de ladrilhar, revestir de ladrilhos ou lajotas, um pavimento, um piso. E aqui, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, brilhantes para o meu, para o meu amor passar. Brilhante seria colocado para agradar a alguém que o poético admira. Agora, letra A. Como você enfeitaria a rua para uma pessoa querida passar? Letra B. Como são as ruas por onde você passa para chegar à escola? Movimentadas? Tranquilas? Asfaltadas? De terra? Largas? Estreitas? Marque com um X. Aqui, na B, tem mais de uma resposta, né? Você vai marcar o X, tá? Nos quadradinhos. Como você acha que são as ruas, né? Por onde você passa para chegar à escola? Na letra C. Há alguma outra característica que você observa ao passar pelas ruas até chegar à escola? Letra D. Escreva dois pontos de referência que você se recorda de ter visto no trajeto entre sua casa e a escola. Certo, meus amores? Então, essas são as atividades em geografia. Um beijo e até mais!